Seja bem-vindo ao canal da família pobre brasileira. A Lourinho Júnior apresenta Babados da Lourdes. Ai gente do céu, é faxina e roupa é todo dia. Eu lavo roupa todo dia, todo dia tem roupa para lavar e sujeira. Eu só vou dar uma geralzinha aqui. Eu vou dar uma varridinha ali na frente. Tirar os cocôs do The Rock. Porque ele caga e fica tudo na frente escorrível. Olha a parada, já tive que lavar hoje. Olha lá o tamanhão do bichão de segurança que eu tenho aqui em casa. Vem, The Rock. The Rock, dá licença que eu vou varrer aqui. Dá licença. Olha gente, o osso, ele come os osso aqui ó. Olha. Tá. Esse aqui não quer mais. Leve para lá. Leve para lá que é teu. Esse é teu. Olha o cabelo, sorte a pelo. Derrota sorte a pelo aqui ó. Para que você vai varre não, para que não varre. Tá. Leve os teus osso para lá. Leve. Leve os teus osso para lá. Leve tudo para lá. Esse aqui não é eu que tenho que limpar. Tá. Para brincadeira comigo, Leve Rock. Esse aqui não é. Esse aqui se der para ver os livros que é pedaço de coisa de janela. Onde que é isso aqui ó? Caiu na tua janela isso aqui ó. Depois o The Rock come e morre e ele fica culpa minha. O The Rock. O The Rock. Bonitão. O tamanho desse cachorrão gente. Ele é a nossa segurança aqui né The Rock. Olha o tamanho da patona do bicho ó. Olha o monstrão. Ah The Rock. Coisão. Que que é né? Dá licença The Rock, mas você parece que incomoda. Que negócio de incomodar. Ah. O The Rock eu vou subir. Nem você. Só que o rapaz da conca chegou ou não é? Olha o pelo que ele solta aqui gente. Olha o pelo. Todo se encoelhando. Ele me adora. Não vive sem eu. Não vive sem eu quero dela. Olha o sujeirama que ele ajuda aqui ó. Olha esse aqui ó. Que coozinho. O que é isso? E aí. Ai, ai, ai! Ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ih, derroca, ninguém entende nós, ninguém entende nós, nós somos estorvos nessa casa, derroca, o Jairo, o Dickrissa, a Ranieri, acho que nós somos estorvos nessa casa. Para de tirar ele, esse cachorrão aqui é de rastro, quando eu peguei ele é desse tamanhinho aqui, agora tá grandão, ó. É a hora de brincar, ah, derroca, esse povo não entende, olha de poeira que sai dele, Dickrissa tem que dar banho nesse cachorro aqui, ó. Não pode dar confiança. Não pode dar confiança, cachorro, der confiança, fica se lambeçando. Ah, você deixa eu descansar, deixa eu descansar. Ai, gente, não dá pra descansar. Vou continuar meus afazeres, vocês continuam no canal aqui, a gente não tem essa bostarada, nesse mesmo local, com a mesma desgostosa, e sigam aí. Vamos lá, Delfa. Vamos lá, tem água ali. Vem, 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 vem tomar água. Vem tomar água, gente. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Obrigado por assistir este vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e o seu joinha é muito importante para nós. Permaneça no canal e veja mais vídeos.